O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui